Como é o seu celular? Porque o meu é assim, sem capa, porque eu não gosto, eu prefiro que ele fique mais fino Também tá sem película, mas não é disso que eu quero falar Eu quero falar sobre o que você tem dentro do seu celular, exatamente Tem certeza que você deve ter um monte de aplicativo, pasta, página, coisa, não sei como é a organização do seu celular Que você nem sabe o porquê e quando você baixou Eu era assim, eu tinha o meu telefone, cara, eu tinha acho que cerca de 150 gigas Porque esse aqui é um iPhone 7 de 256 Hoje em dia eu tenho apenas 46 gigas, eu acho, ou 43 gigas de coisa instalada Mas por causa das minhas fotos, eu tenho fotos desde 2015 nele, então foto é uma coisa que pesa muito E é sobre isso que eu quero mostrar pra vocês hoje Como eu organizei ele em pastas e como eu fiquei muito mais produtivo utilizando ele dessa forma Aqui no meu celular, a melhor coisa que eu fiz foi organizar meu celular por pastas Porque eu sei exatamente onde tá tudo que eu preciso E ele fica muito mais bonito assim, organizado, né Deixar ele em pastas deixa ele muito mais clean, mais bonito e mais prático Ah, e tem o Kleber que tá aqui Oi Kleber A segunda melhor coisa foi tirar todas as notificações do meu celular Porque assim eu não me distraio quando eu estiver ocupado Mas, peraí, eu não tirei tudo, tá? O WhatsApp e o meu banco ainda estão com notificação Pra eu não ficar perdido do mundo E a terceira coisa que eu fiz foi tirar todos os widegets aqui da lateral Menos o de inscrito Pra eu saber quando sobe isso aqui Então você se inscreve pra eu já ver isso aqui subindo também Ele não, eu não utilizava nada do que tava aqui E só poluía meu celular Então eu optei por tirar tudo Cada pasta tá com seu nome Pra eu poder saber antes de clicar E ter mais ou menos a ideia do que tem Como a pasta e-mail Que tem meus e-mails A pasta iPhone Que são as coisas do iPhone que eu não utilizo muito A página utilitários Que eu chamo de resto também A página food Que é tudo que eu preciso pra comer Quando eu tô com fome A página fotografia Página? É pasta, cara Pasta fotografia Que é tudo que eu preciso pra minhas fotografias Com o celular A pasta organização Que não tem só coisa de organização Mas beleza A pasta streamer Que é onde eu vejo tudo É onde tá as coisas pra assistir, no caso A página banco Que é onde fica o meu banco Você já viu ela A página Instagram Que por incrível que pareça Não tem o Instagram Porque são as coisas que eu utilizo Para o meu Instagram A página Ah, eu falei página de novo A pasta transporte Que é onde estão algumas coisas para o meu carro A pasta jogos Que ela só tá aqui Porque é a Letícia que joga no meu celular, tá? A pasta negócio Que são as coisas do meu negócio E aqui não tem pasta Por que que eu não boto numa pasta chamada rede social? Porque eu vou ter que clicar e abrir e blá 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 Então é mais fácil eu deixar todos os quatro aqui Que eu mais utilizo aqui Que é muito simples É só eu clicar E eu não preciso ficar indo até ela em cima também Com o meu dedo Para eu clicar Ele já fica aqui de fácil acesso E isso aqui é um espaço vazio Por isso que a página food tá aqui Pasta Eu falei errado de novo A pasta food tá aqui Porque se eu colocasse ela aqui Ela ia estragar a minha organização Então eu preferi deixar dessa forma Como vocês puderam ver Esse é o meu telefone E é dessa forma que eu organizo ele Ele não é o mais organizado do mundo E também não tem apenas quatro aplicativos Três aplicativos Eu tenho a maioria que eu preciso Os jogos eu não preciso tanto Dessa forma, cara Tem me ajudado muito A eu conseguir ser mais eficiente Porque eu simplesmente preciso de alguma coisa Eu sei onde tá Eu vou lá, clico, abro, faço E pimba E já resolvi o que eu precisava De uma forma muito mais rápida E eficiente Como eu falei Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você pense um pouquinho Em organizar o seu telefone Que é uma coisa muito importante na sua vida Você tá com ele em todo momento E eu tenho certeza que vai te ajudar Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreve Ativa o sininho E eu vejo vocês no próximo Tchau Vocês tão muito longe Pela verdade Tchau Oi? É porque é pra eu fechar assim A câmera Mas tão muito longe Fecha ali Bota a mão ali na lente Bota a mão Isso Tchau Take 57 Como é o seu celular? Ai, eu não gosto de ficar Sentado assim não Parece cult Não gosto de ficar sentado Então O seu celular E não sei o que Parece aqueles cult Ferrado Ô, André Tu quer fazer vídeo como em pé? Não, cara